Olá, meu nome é Pedro Jordan, e nesse vídeo você vai aprender a criar uma animação no software Adobe Animate. Primeiramente eu vou abrir um documento HTML5, que ele é compatível com todos os sistemas de web, tanto o browser quanto o sistema de celular, aqui do lado direito eu vou clicar no workspace animator, a timeline fica em cima, eu não gosto muito, vou jogá-la aqui para baixo, e pronto, tem aqui esse quadrado branco é stage, vou fazer um retângulo que é uma primitiva, clico, seguro e arrasto, ele automaticamente já fica nesse layer 1, vou definir aqui no frame 60 que eu quero um ponto de modificação, que é um keyframe, vou pegar a ferramenta que transforme, e neste ponto eu quero que ele aumente pegando totalmente o stage, vou deixar, vou criar um twinning, que é uma transição de formas, com essa nova versão do software, veio também o CC Library, bom, aqui eu tenho umas bibliotecas, eu vou escolher essa de desenho, onde eu tenho alguns desenhos, vou pegar esse daqui que é o meu mascote, jogo dentro do stage, ele pergunta por esse arquivo ser um arquivo do Illustrator, ele abre esse quadro de diálogo, me perguntando o que eu desejo fazer com esse arquivo, neste caso eu quero fazer uma coisa muito simples, vou pegar todos os layers dessa ilustração que eu fiz no Illustrator, vou achatar e vou criar como imagem, então single flattened bitmap, e ok, olha lá, ele veio do jeito que eu desenhei, neste ponto ele veio no mesmo layer que o fundo, então para eu poder conseguir fazer a animação, a primeira coisa que eu vou fazer é clicar no menu modify, convert to symbol, ele vai criar um símbolo deste objeto, vou chamar de robô, vai ser um movie clip mesmo, e agora eu vou tirar ele deste layer e vou criar um layer especificamente para ele, vou dar um cut, edit cut, vou clicar aqui embaixo em new layer, vou pegar o robô que está no começo da animação e vou jogar ele para o final, posiciono ele, na verdade eu quero que ele fique um pouco mais para cima, mais ou menos assim, e que ele desça alguns frames depois, então vou clicar aqui em 90, insert keyframe, e agora eu já tenho um keyframe que é um ponto de modificação para este robô, coloquei ele aqui embaixo, então inicialmente ele está em cima e no final ele vem aqui para baixo, vou criar uma transição clássica e aí o que nós vemos é ele descer, só que na verdade o fundo acaba sumindo, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui e inserir um frame para que o fundo que está no stage ainda se mantenha em ação, então muito bem, eu tenho aqui o robô descendo, agora eu vou criar um texto, texto eu tenho três opções, static, dynamic e input text, ele me permite criar texto com fontes do computador, e a opção de dynamic, ele me permite criar texto com fontes do Adobe Typekit, vou clicar aqui em get start, e aqui são fontes que estão disponíveis no site da Adobe, vou escolher uma aqui, vou dar um exemplo, vou criar uma caixa de texto, vou aqui escrever meu texto, e agora eu vou formatar com a fonte que eu trouxe do Typekit, muito bem, esta é a fonte, posso escolher tamanho, como todo outro software da Adobe, vou escolher aqui uma cor, vou clicar aqui na ferramenta selection, e repare que o texto ele ficou em uma linha, eu vou quebrar aqui o texto usando enter, e vou formatar ele de um jeito que eu acho mais interessante, esse texto ele também está no mesmo layer, ele também está num layer já criado, eu vou converter isso em símbolo para ficar mais fácil de animar, vou colocar aqui o nome, vou dar um cut novamente, e crio um novo layer, só que esse layer eu vou colocar para cima, vou chamar ele de texto, e vou jogar ele aqui, da própria library, ele vai acontecer um pouco depois que o robô desceu, vou dar um atributo para ele de color effect, e vou usar o alpha, o alpha seria a transparência, vou deixar o alpha zero, e depois aqui de um tempo, eu vou inserir um keyframe, e agora eu defino ele como alpha 100%, vou criar aqui um tween de transição, vou deixar aqui um tween clássico, e olha só, do zero para o 100%, só que assim, o robô também não está aparecendo, e nem o fundo, então eu vou permanecer ele na animação fazendo um insert frame, e o fundo também do mesmo jeito. Para testar a animação, eu vou clicar no menu control, e vou pedir para testar a animação, ele abre o browser, e daí então eu vejo a minha animação desta maneira. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo, se inscreva no canal do youtube, até mais.